Galera, eu fui desafiado aqui pra um desafio aqui de bacon, né, no caso noob, pro versus hack, né, eu vou ser o hack a Fernanda Games aqui, a menina Codes, ela me desafiou, e eu fui desafiado e eu tô aceitando esse desafio, então eu vou fazer rebite e vou começar do zero, galera, zero de durabilidade e zero de força, beleza? Não é isso, Fernanda? É isso aí, né, vou te bagaçar hoje, hoje você vai apanhar. Você nem consegue me matar ainda, ó, nem consegue? Toma aí, ó. Não, pera aí! Mas antes de começar esse vídeo, galera, então, galera, antes de começar esse vídeo incrível, eu queria pedir um favor pra vocês, que era você estar se inscrevendo aqui, dando uma força pra Fernanda Games, se inscrevendo no canal dela, ela grava um vídeo muito incrível, aqui é a página inicial dela, tá, deixa muito like e fala que veio por mim no vídeo aí que a gente gravou no Muscle Legends, a gente vai postar meio que meio junto os vídeos, tá? Então vai lá, se inscreve no canal dela, canal muito top, tem vídeo muito incrível, olha isso, galera, só vídeo top, ela vai trazer outros tipos de conteúdo também, e ela já passou aí de 100 mil inscritos, tá? E era um sonho de qualquer um, né, galera? Qualquer um YouTube bater 100 mil inscritos, eu também tô muito perto aí, eu, tipo, quero agradecer a todo mundo, tá? Então é isso, vamos lá? Então é isso, vamos começar aqui? Cadê, Fernanda? Eu vou fazer o rebite, ó, vem pro meu lado aqui. Você não vai me bater não, né? Não, não vou bater não, vem pro meu lado aqui, vem, 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 tranquilo. Se você me bater, você vai ver. Vem tranquilo, fica aqui, peraí, viu? Ah, vai. Vou fazer o rebite pra vocês verem a diferença, ó. Então eu fiz o rebite, galera, vou começar de zero de força e zero de durabilidade. E o meu desafio é tá tentando derrotar a Fernanda Games, tá? Cadê você? Vem tranquilo agora. Tranquilo, vem. Olha isso, tô imortal, hein? Tom, não tem um aqui, ó. Tô imortal, hein? Peraí, rebite alto fica imortal, é? É, quando fica imortal, só que eu vou reiniciar aqui pra me morrer, entendeu? Tá errado. Você não sabia disso não, era? Eu não sabia não. Então eu reiniciei. E a força da galera aqui, ó, de 10 milhões, 33 milhões. E a Fernanda, que tá com 100 milhões, que é a pro, né? E eu vou ser o hack aqui, porque muita gente fala que eu sou hack, porque eu evoluo muito rápido, então. Mas não é hack, galera. Eu tenho bastante rebite. Eu tô aqui com 108.082 rebite, beleza? Então, galera, vai se inscrevendo no canal, deixando muito like aí, ativando o sininho, pra não perder o sorteio, porque sexta-feira já vai sair o sorteio do pack, beleza? Então, Fernanda, pode vir. Tenta me matar aqui pra ver. Vai, cadê você? A questão é que você não é hacker, né? Você é viciado. Não, não é viciado. É porque o jogo do Muscle Legend é Muscle Legend, né, cara? É Muscle Legend, não tem outra coisa. Vem. Tome nas canelas. Tome. Eita! Ah, é assim, né? Me humilhando, né? Beleza, Fernandinha. Foi um tapa só. Ah, beleza, Fernandinha. Que me play. Peraí, eu vou tomar o suco dos deuses agora. Cadê você, ó? Vem ver eu tomando o suco dos deuses. É, ó. Cadê você? Tô aqui, ó. Ó, suco dos deuses, ó. Aqui. Uou, 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 uou. Ai, não! Não é assim, né? É o suco dos deuses, mas é só pra crescer. Não tem durabilidade ali. Você sabe quanto de força? Ainda tá em último. Ó, você quer chocolate? Cadê você? Você viu o tanto de chocolate que eu comi naquela hora, né? Ó, não, peraí, pô. Eu vou mostrar o chocolate, Fernanda. Vai logo. Vou mostrar o chocolate. Tá só me humilhando, tá vendo, galera? Só me humilhando. Deu pra pegar ela na estante, ó. Conte aí de novo. Eu comi 10 chocolates, agora vou comer mais 10, ó. Primeiro, eu vou comer um chocolate da velocidade. Ó, aí você me pergunta, de onde sai tanto chocolate? É, eu tava perguntando isso mesmo. Agora é pouco. Agora, ó, suco dos deuses de novo. Olha a evolução aí do Patrício Games, ó. Mais outro suco. Não, peraí, né? Olha isso. Você tá gastando robux aí, né? Mais outro suco, não. Nenhum robux. Depois você vai ver o vídeo, ó. Mais outro suco. Olha isso. Rapaz, bichão gigante. Meu Deus, olha isso. Tá errado isso. Rapaz, agora eu vou vir aqui, ó. Ó, peraí. Você não vai me matar agora, não. Porque eu vou ter que pegar um pouquinho de força primeiro, né? Roubou da gota. Cadê? Boa, garoto. Vai lá, cresce. Eita, não, peraí. Eu tenho que pular aqui. Senão eu vou crescer e vou afundar no concreto. Peraí. Quase que eu morro. Ó, o Cabinho vai tentar me matar aí. É impressão minha. Mata o Carinha aí, senão eu vou me matar, ó. Não, Fernando. Você matou eu, foi o Carinha. Eu matei ele. Rapaz. Não, eu matei foi ele, não foi você? Já tem um milhão de força. Peraí, contou só uma aqui. Então foi ele que te matou. Vou me esconder antes, você me mata de novo. Eu não. Eu nunca parei isso. Tô batendo o X1, mas o cara aqui já, ó. Oxe, não, peraí. Você já tá com um milhão, é? É, porque eu nem farmei ainda. Vocês não deixaram. Não, o cara me matou. Mata o cara do Rei do Músculo aí, vá. Rei do Músculo? É, do Rei do Músculo. É o Enzo Miguel, né? É, você mata ele ali. Aí você deixa a vaga pra mim aí, que eu quero, tipo, aumentar a minha força aqui, ó. Cadê? Você matou ele? Pô, ele não tá morrendo? É, tem que tomar o Rei do Músculo aí. Tenta tomar o Rei do Músculo dele. Peraí, tá quase morrendo. Você disse que você acertou foi meu? Pronto. Eu não vi você, não. Tem que tá com o Rei do Músculo, hein? Esse aqui, ó. Tome, peguei. Boa. Pronto, é você agora? Agora sim, hein? Olha aí, eu subindo ali no ranking, hein? Ó, 3.4 milhões. Ave Maria, homem. Oxê. Tá errado isso, meu amigo. Ó, galera, eu não sei se vocês lembram, mas eu entrei no Rei do Músculo e eu não tinha visto aquele King ali, aquele cara musculoso com o peso na mão farmando ali. Ali é uma quest, eu não sabia, tá, galera? É isso mesmo, uma quest. Não! Fernandinho. Eu não vou deixar você passar nem, Fernandinho. Eu não vou deixar você passar nem assim. E pra me chegar a 100 milhões de brincadeira, é muita coisa. Cadê? Peraí que você me paga, viu? É, eu vi muita coisa pra uma pessoa que já tá com mais de 10 milhões. Peraí que você vai ver só, deixa eu só usar minha estratégia aqui, que já já o bicho pega. A galera tá comigo aí, ó. Peraí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Peraí, peraí, que eu tenho que só pegar um... Rapaz, isso é tão injusto. Uma pessoa que joga quase um ano, uma pessoa que jogou por um... se vacilar 10 vezes foi o máximo. 10 vezes? Você jogou muitas vezes, rapaz. Você era viciado aqui. Você gravava primeiro do que eu em Music Legends, hein? É isso mesmo, galerinha. Ela gravou primeiro do que eu. Você já gravou antigamente esse jogo, não já? Já. É, então. Tá vendo aí? Cadê, Fernandinho? Me acha pra você me matar, vem, ó. Não, X, você tá escondendo, né? Não, eu não tô escondendo, não. Eu tô no meio do jogo aqui, eu te desafio. Você falou, me acha, então. É como se estivesse escondido, né? Não, eu tô escondendo. Você tem que saber onde é que eu tô, né? Ah, tá. Você já sabe onde é que eu tô? Você tá me seguindo? Não, eu tô procurando. Vamos lá. Então você tem que me achar. Peraí, viu? Quer dar uma dica, não? A dúvida é onde eu tô? Eu vou saber. Peraí, peraí. Antes de você tentar me matar, eu tenho que pegar um pouquinho de força, né? Mas, assim, não vai ter nenhuma dica, não? Eu tô no lugar verde. É uma dica. Lugar verde. Tá bom. Ó a minha força subindo aí, ó. Não, peraí, né? Tá subindo, hein? Como é? Colocou aqui o tempo, tá ficando curto pra você, hein? Tá errado isso. Galera, não se esquece de se inscrever no canal da Fernanda Games. Dá aquela força gigantesca pra ela, hein? Que ela vai fazer sorteio, vai gravar outros jogos, né, Fernanda Games? Oi? Você vai trazer vários vídeos diferenciados, né? É, isso aí. Então. Mas primeiro tem que te achar, né? Porque assim não é... Tô no lugar verde. Onde é o lugar verde, Fernanda? Existe outro lugar verde. Não, tem um lugar verde aqui. Socorro! Olha ela! Ai! Eu vi você lá como o rei do músculo. Apareceu lá. Vem tranquilo então, filha. Vem tranquilo então. Vem tranquilo, aqui é o rei do músculo, filha. Eita, quase mata eu. Socorro, galera. Ai, você tá muito pequeno aqui. Vem tranquilo, filha. Quer que eu cresça? Peraí, então. Dá uma pausa pra eu crescer um pouquinho. Tá, cresci. Peraí. Mas, peraí. Cadê? Estamos em... Oxe, ia assim. Estamos em... Não, velho, eu tava crescendo. Peraí. Eu vi, estou crescendo. Tô também em 4. Tô também em 4, então. Vai me colocar. Você trocou a minha vida toda. Mas você tava... Você tava farmando ao invés de crescer. Agora eu vou farmar um pouquinho. Vou aproveitar que eu tô aqui em cima. Vem, vem. Não. Ai, não. Socorro. Vem pra cá. Muito tranquilo. Você não alcança mesmo? Não. Não, não alcançou. Eita. Tá quase. Você viu que você tá demorando pra me matar. Você me matava com um soco, né? É. É isso mesmo, galera. Aqui é o hack. Vai ser Patrício hack, hein? Daqui a pouco vocês vão ver o bicho pegando aqui. Coitada, Fernanda. Eu tenho até dó de Fernanda Games. Eita. Corre dela. Corre. Corre. Ai. Corre, galera. Ó, eu tô voando. É o Superman, né? É o Superman, né? Ou a Supergirl. Ai, eu caí. Eu sou a Superman ou a Supergirl? Supergirl. Supergirl. Não. Eita. Não. Ai, socorro. Quase cai na água ela, rapazita. Não. Ai. Eu não acredito. Como é que pode acontecer um negócio desse? Logo comigo. Quem caiu foi você. Ó, galera. Essa é a primeira vez. Meu ouvinte, você caiu um bocado de vez. Fernanda, fica esperto que minha durabilidade tá subindo, hein? Rapaz. Você tá deixando o hack aqui. Ativa o hack mesmo, hein? É, eu tô com pouca durabilidade. Esse aí é o meu problema, né? Então vem, tranquilo, então. Vamos testar a sua durabilidade. Vem, vem, tranquilo. Enquanto eu tô debatendo, ó. A galera sabe qual é a minha estratégia. A galera sabe. Então vai deixando o like aí, galera. Porque a Fernanda não vai apanhar tanto aqui, coitada. Que não vai saber nem o caminho da casa dela, coitada. Vem tranquilo, Fernanda. Gente, vai ficar pulando, tá achando que você é a Supergirl? Vem tranquilo, então, filho. Supergirl não pula, ela voa. Então, mas você tá pulando como se estivesse voando, então. Eu não sei lá o que é que você fala. Ah, eu não tô, não. Não, assim não, Fernanda. Você tá jogando de mim já, ó. Peraí. Peraí que daqui a pouco a gente vai bater o X1 insano. E é isso? Aí, ó. Quem tá agora é você. Eu sou Superman, né, filho? Olha o braço do Beiko, ó. Vem tranquilo, vem. Vem tranquilinha, vem. Olha isso, galera. Tá demorando me matar ela, hein. Cada hora, cada segundo que passa, coitada, tá demorando me matar. Ai, eu tô morrendo. Cada segundo ela tá sentindo as pancadas. O que é que eu faço? Quem tá morrendo é eu. Eu também. Eu posso morrer dessa vez. Da outra eu não consigo morrer, não. Eu garanto que você não me... Ah, não, voei de novo. Ai, eu caí. Da próxima vez eu garanto que você não consegue me matar, Fernanda. Você vai ser a última vez que você vai conseguir me matar, hein. Porcaria. Rapaz... Vai ser a última vez. Vou pegar um pouquinho de força também. Você tá com o quê, hein? Pelo amor de Deus. Ai, sai, Fernanda. Socorro, galera. Cai. Sai. Rapaz, eu tô quase morrendo aqui. Eu tô só o pó da rabiola. Deixa eu correr pegar um pouquinho de força aqui também. Cadê o negócio aqui? Cadê a bolinha aqui pra apertar? Vai, sobe. Eu tô com pouca vida demais, doido. Ah, não, velho. Consegui. A última vez que você conseguiu me matar foi essa, hein. Rapaz... Ah, você iniciou pra não morrer, né, hein. A última vez... O pó da gota. A última vez que você me matou foi essa. Você já sabe, né, disso? Ou não? É. Não. Se prepara que quem vai morrer agora é você daqui por diante. A galera sabe a estratégia aí, ó. Então pode vir, Fernanda. Pode vir. Ih, coitado, tá voando já. Tá achando que é o quê? Vem tranquilo então, filha. Vem tranquilo. Vem tranquilo, vem. Rapaz. Vem tranquilo, vem. Vem, tome. Não, esse negócio de rebite... Eita, pô. Eita, pega. Rapaz, esse negócio de rebite é roubado, né. Você não consegue me matar mais. Rapaz, eu quase... Eu quase caí aqui. Salva aí pro... Cadê o carinha aí, tá? O carinha é forte, velho. Tá aguentando um soco ali, ó. Vem, vem, Fernanda. Aí, aí, aí. Vem, vem. Poxa, não tá nem tirando dano de mim direito mais. Vem tranquilo, vem tranquilo. É, roubo da gota. Vem tranquilo. Esse negócio de rebite é um roubo da gota, né. Vem tranquilo. Você tá doido. Vai. Eita. Não, você voou. Eu já peguei bastante durabilidade. Já quase a durabilidade, tipo, muito alta. Não deixa eu pegar durabilidade. Se eu pegar mais durabilidade, já era, hein. Fernanda, coitado, tá quase morrendo. Vem pro X1, vá. X1, sem pegar durabilidade. Vem. Vem, vem tranquilo. Xem. Aí não, me vale isso aí. Não aguenta, não, é. Claro que vale. Não, não vale. Eu tenho que fazer igual eu. Sem iniciar. Se correr, é porque não aguenta. Não aguenta não mesmo. Você com roubo da gota aí? Não, com roubo não. Eu tô fazendo bate-peg durabilidade também. Oxe, eu tenho muito pet pra isso. Não, eu não tenho outro pet. Eu não tenho pet também, não. Oxe, pera aí. Você tá me batendo de longe? O que é que é isso? Que longe? Tá achando que aqui é a senhora, ué? Pra mim, você tá batendo de longe. Vem tranquilo, vem, vem. Rapaz, eu vou gravar isso. Vem tranquilo. Pode gravar. Aqui é hack, filho, né? Não é pro versus hack? Não, pera aí. Mas aí você não tá de hack de verdade. Não, mas você sabe. Às vezes eu ativo é o hack, você não sabe. É, aí você vai... O pessoal vai te xingar aí. A galera não xinga. A galera sabe que o hack que eu uso aqui é normal. É o hack do Zeebitch. É, vai pensando. Vem tranquilo, vem. Socorro, socorro, socorro. Socorro. Vem tranquilo, vai correr, ó. Eu tô com um pinguinha de vida. Não tem graça não, galera. A caramba do game tá correndo, galera, ó. Não tem graça não desse jeito. Eu achei que eu soubeu, Fernanda, que eu bato. Fui desafiado, mas ela tá correndo, tá reiniciando. Não adianta. Desse jeito não vale. Claro que vale. Não existe. X1 é X1, ó. Eu arreguei. Arregou mesmo, então tá perdendo, ó. Quem vai botar a moral aqui é eu agora, ó. Vou pegar força infinita agora, hein. Cara com 108 milhões de rebis, de comparação da gota. Vou pegar aqui agora força infinita. Quem ver meu vídeo vai saber aí o porquê, assim. Ó, você tá vendo que eu tô com 40 milhões já, ó. Não aguentou nenhum round comigo? Agora não, né? Mas antes eu aguentei muitos. Ah, aguentou. Por que corte? Parte pra cima. Quem não aguentou foi você. Vem pra cima. Tá onde? Se escondeu, foi? Eu não. Tô aqui no mapa. Correu. Eu tô aqui na frente do portal. Ó, 46 milhões já, hein. 47. Quarenta e sete. Não vai nem precisar, Fernanda, ficar mais forte que você. Porque, tipo, do jeito que eu tô, vixi, passou... Pô, não, o cara voando ali. Pode chamar a galerinha, todo mundo contra eu. Oxi, é assim? Ah, tá querendo me matar parado, né? Eu não consigo nem te acertar. Não, não consegue. Tá tirando vida, não tá conseguindo. Você tá tirando vida, é? É claro, eu tô vendo ali, ó. Tá abaixando um pouquinho. Ó, o cara te matando, tomei aí, vá. Vá, bata o x1 mais o cara aí, vá. Toma aí, ó. X1 mais o cara aí. Eu acho que ele não gostou muito, se ele veio batendo você, não. Então... Leão, sou seu fã, minha dede aí, por favor, é. Você fica batendo Patrício Game, a mulher não gosta. Vem tranquilo, vem. Tome! Ah, consegui, galera. Bati a meta aí com o Fernanda Game, destruí. Aqui é o hack, vem pra cima, Fernanda Game. O cabinha, você vê que eu tenho um defensor aí, os carinha tá querendo me defender, ó. Vem tranquilo, correu, foi. Rapaz. Consegui derrotar. Eita, matei... Eita, vou mandar salvo aqui pro carinha, matando o cabinho, mandando salvo aqui. Vou mandar salvo pra ele aqui. Ele aí apanhou, coitado. Ele deu um soco no coitado, rapaz. É, e ele é forte, ele serviu, né? Ele é forte, ele comenta bastante soco, ele. Ele tem 28 milhões. É isso. Vem pra cá pra nós finalizar o vídeo, porque... Cadê tu? Fui o campeão de todos. Tome no peito. Acho que é isso. De agressividade. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Quem não se inscreveu ainda no canal da Fernanda Games, vai lá, se inscreve, deixa muito like. E o vídeo foi esse, eu acabei ganhando aí, vocês viram aí que eu sou o hack, né? O hack do Zirbit, como vocês sabem, beleza? Então o vídeo é esse, é nóis, tamo junto. Dá tchau pra galera, Fernanda. Adiós. Valeu, fui.